Bom dia, boa tarde, boa noite galera. Vou gravar esse vídeo aqui um pouquinho maior porque eu gravei um short, isso aí ficou curto, ó. Vai fazer 71 mil a moto, vai fazer dois anos agora em dezembro. Eu tava falando sobre isso daqui, ó, tá vendo? Que essas motos agora, ó. O pessoal falou, ah, mas a moto tá toda ralada e tal. E nos shorts o vídeo fica muito pequeno, não dá pra gravar, ó. Aqui foi que os caras me levaram, roubaram essa moto, me assaltaram e caíram com ela, tá vendo? Não foi, não é que foi que eu caí, foi que eles caíram com ela, ó. Tá vendo? Ralaram aqui, ralaram aqui, ó. Mas eu tô falando disso daqui, ó. Tá vendo, ó? Como ela descascou, a moto vai fazer dois anos e São Paulo não é tão calor pra queimar. Olha a diferença desse plástico aqui, ó, pra esse daqui, ó. Ó, é isso que eu queria esclarecer. Como você faz os shorts pro YouTube agora, é muito pequeno os vídeos, não dá pra falar o que tem que falar. E a galera fala, ah, mas a moto tá toda ralada. Tá ralada sim, tá vendo, ó. Eles caíram com ela, acho que empinando, ó. Ralaram aqui, ó. Tá ralada aqui, tá ralada aqui. Ó, tá ralada aqui, ó. Manete tá quebrado ainda que eu não troquei. Eles ficaram empinando com a moto E aí quebraram tudo, ó. Os retrovisores eu troquei. Eu tô falando disso daqui, ó. Como é que pode? É uma moto nova praticamente, ó. Material que não presta, vagabundo, mano. Olha a diferença daqui, ó. E aqui tá ralada porque os caras, acho que empinando, caíram. Tá vendo, ó. Ó, ralaram aqui, ó. Depois, quando eu tiver uma grana, eu vou mandar Pintar esse kit ou trocar, sei lá. E ela era toda azul. Aqui trocaram também, essa parte de cima aqui, ó. É preta, mas não era, era azul. Então, é pra esclarecer aí que o último que eu fiz aí o short, Aí a pessoa falou, ah, mas a moto tá ralada. Tá ralada porque Me assaltaram ela e aí, ó. Caíram, ficaram empinando com a moto. Ralou aqui, ó. Então, foi isso. Beleza? Quem puder aí, curte, compartilha, comenta. Segue nós aí pra mais vídeos aí. Tem bastante vídeo aí nos shorts aí. Me segue nas redes sociais aí. Facebook, Mauro Oliveira. Instagram, Mauro Motoka. É isso que eu queria falar pra vocês. Porque aqui queimou muito, ó. A moto praticamente não é tão velha. A moto fazia dois anos. Em São Paulo não é tão calor. Imagina no norte. Nordeste aí. Aí é queimar mesmo, ó. Isso aqui foi dos caras empinando. Caíram com ela. E aí ralou tudo, tá vendo? Mas eu vou ver se eu dou um jeito ou pintar ou trocar isso aqui, ó. Esse kit aqui dela. Beleza? Então, esse é o esclarecimento aí. Segue nós aí. Curte, compartilha e comenta. Sei que tem uma landa aí que tá querendo comprar uma landa aí. Falar pra você. Uma excelente moto. O pessoal sempre me pergunta. E essa moto é boa pra trampar, mano? Uma excelente moto, mano. Entendeu? Eu indico. Top, top, top. Então, é isso aí. Só pra esclarecer. Porque no short não dá pra falar muito. Porque é muito rápido o short, né? E é isso aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.